Passarinho Todo mundo admirado Prepara passarinho a cantoria Deixa a coruja de olho arregalado passarinho Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Gabião é um bichinho traçoeiro É difícil até cair na arapuca É como já dizia meu avô Mata tu velho, não põe a mão na cumbuca Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Eu já vi o cantor da Sabiá Tem até a cantoria da Trauna Mestre Dimba, Proximo, Berimbau A verdadeira cantoria da Iuna Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Passarinho quando canta incomoda Ele deixa todo mundo admirado Prepara passarinho a cantoria Deixa a coruja de olho arregalado Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Tem até o cantor da Sabiá Tem gabião querendo te derrubar Mestre Dimba, Proximo, Berimbau A verdadeira cantoria da Iuna Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Gavião é um bichinho traçoeiro É difícil até cair na Arapuca É como já dizia meu avô Mata com velho, não põe a mão na tunduca Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Cuidado passarinho cantador Tem gabião querendo te derrubar Tem gabião querendo te derrubar Tem gabião querendo te derrubar Ai cioè tem abisram Tem gabião querendo te derrubar Tem gabião querendo te derrubar Tem abisram A CIDADE NO BRASIL